Pensa que eu comecei naquele capuzar Meu irmão, o alvo, né? Tá bebendo a bola, tá bebendo o sonho Tô aqui na sua igreja, no meu sonho Mas eu tive que ter nessa vida Mais de 200 milhões de brasileiros Tudo vale a pena Só se eu estou pronto para o Maracan, né? Ataquem! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal